Já estamos de volta, direto aqui da nossa cozinha, porque o nosso amigo Sandoval está fazendo um suquinho para a nossa apresentadora, que está se preparando ali para daqui a pouco dar um recado. E também para o Carlinho, né? Que Carlinho quer mais, né? Carlinho, Maurício, todo mundo quer. O Maurício está no celular ali, ó, sinceramente. Espera esse celular, menino! Ô! Vamos chamar então agora, vamos fazer o nosso sorteio do Agora Premiado? Está no ar, o Agora Premiado. Não diga alô, porque nós vamos direto, sabe para onde? Santa Luzia. Diga, é de sabor natural, lugar de alimentação saudável. Alô! É de sabor natural, lugar de alimentação. Teve fã, hein, meu filho? Calma, 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 calma tudo. Podemos dar mais uma chance, produção? Atenção, de novo, hein? Preste atenção, menino! Alô! É de sabor natural, mas tá forte saudável. Não, pai, não. Poxa vida. Não, 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 não. E agora, dona Nilza? Ed, você que decide. Ai, menina, eu... Mais uma chance? Mais uma chance? Mais uma chance, hein? Eu vou falar aqui e tu vai repetir aí, hein? Olha a colinha aqui, olha a cola aí, ó. Você não vai dizer alô, você vai dizer assim, ó. É de sabor natural, lugar de alimentação saudável. Alô! É de sabor natural, lugar de alimentação saudável. Alô! Aleluia! Até cinco da tarde, vem pegar o seu vale-almoço aqui na TV em Tempo. Quem tá falando? Quem tá falando? Priscila. Oi, Priscila. Santa Luzia, você é sempre... Do Santa Luzia, né? Você sempre assiste o nosso programa? Sim, todo dia. Muito obrigado pela sua participação. Fala aí com o Jonathan. Jonathan que tá aí, né, meio de ressaca. Tava em todas as bandas. Beleza? Até cinco da tarde, você vem aqui e pega o seu vale-almoço. Tem direito ao acompanhante. Ed, muito obrigado. Aplausos. Obrigado, a gente se vê daqui a pouco. Obrigado, gente. Até quarta de hoje. Muito obrigado, viu? Faz meu suquinho hoje lá, que daqui a pouco eu tô lá. Vem pra cá, vem pra cá comigo, sabe por quê? Porque a minha amiga Márcia Lasmar, minha gente. Agora eu tô aqui, ó, só esperando ela, porque ela tá aqui do lado, com a nossa bancada, pra dar aquele recado pra você. E aí, Márcia, qual é a boa? Deixa comigo o Bruno Fonseca, você que tá aí do outro lado. Tá pegando o carnaval, tá pulando muito o carnaval, tá comendo demais? Tá comendo? Não, pera aí que a gente vai começar a fazer essa dieta, hein? Que é uma receita pra perder peso e medidas sem sofrimento, Lipo Max Plus e Lipo Max Shake. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Já faz um tempo que eu substituo uma das refeições por Lipo Max Shake. Eu tô adorando. Já emagreci 3 quilos. E bem mais rápido do que eu imaginava. Tô tomando também os comprimidos, pra ter um resultado ainda melhor. Quero perder mais peso. Lipo Max é ótimo e eu não passo fome. Lipo Max Plus controla o apetite, elimina gorduras localizadas, regula o intestino e assim você emagrece. Agora, associando o Lipo Max Plus ao Lipo Max Shake, você emagrece até 5 quilos ou mais em pouco tempo. E Lipo Max Shake é super prático. Olha, ele vem em sachê e possui leite desnatado, podendo ser preparado em qualquer lugar. É só adicionar água. Lipo Max Plus e Lipo Max Shake. A receita é pra você perder peso. Ariane Pomax, você encontra em todas as farmácias do Brasil. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia. Mas não, troque de produto. Bruno, é contigo. Muito obrigado, Marcinha Lajmar, que sempre traz bons recados pra você. Até porque o programa da comunidade é isso, né? Ele te leva a informação, te leva também a qualidade de vida. Tá tudo certo aí, seu Madruga? Beleza. Olha só, quero chamar aqui a minha amiga Marcela Lajmar. Vem pra cá, meu amorzinho. Inclusive, eu quero só falar do look de Marcela Lajmar rapidinho. Olha, por quê? Olha, Marcela Lajmar tá florida. Tá florida, querida? Florida, flores. Olha o batatão da mulher, gente. Eita, Marcela Lajmar. Ah, ele tá me chamando de dona Florida, né? No palco do Agora. Atenção, a passarela. Marcela Lajmar. Look 2. Olha, a descontração tem que existir, né, Márcio? Tem que existir. É, até porque a gente tá preparando o espírito pra vir pra pagaceira agora, né? Exatamente. Porque agora o negócio, o bicho vai pegar agora, viu? Esse é o momento do nosso programa, que vai falar sobre polícia. Agora a polícia. Vamos lá. E olha só, gente, outra noite, um confeiteiro de 25 anos, que também atuava como mototaxista, foi morto a tiros na zona leste da capital. A polícia tenta identificar uns assassinos. A gente confere agora esse detalhe do repórter de Sérgio Pai. Olha, Bruno, o assassinato ocorreu aqui no ramal do Brasileirinho, na zona leste de Manaus, e vitimou o confeiteiro Wilson Santos Viana, de 25 anos. Ele foi executado, segundo a polícia civil, com quatro tiros na cabeça. A vítima, ela trabalhava como confeiteiro, mas nas horas vagas, segundo a polícia civil, também atuava como mototaxista. E ontem à noite, havia pego uma mulher aqui mesmo, na zona leste de Manaus, para fazer uma corrida, e não foi mais vista depois disso. E o corpo do confeiteiro já foi encontrado aqui no ramal do Brasileirinho, com pelo menos quatro tiros na cabeça. A delegacia especializada em homicídios e sequestros, investiga o assassinato, mas ainda não tem nenhuma pista sobre os assassinos. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Juscelio. Olha, Bruno, a gente vê essas situações, essas circunstâncias, infelizmente, óbvio que a gente não pode aqui antecipar nenhum tipo de investigação, porque a polícia está no encalço para poder tentar descobrir a autoria e tentar descobrir as circunstâncias de mais esse homicídio. Mas como você está dizendo agora, tudo leva a crer que pode ter sido aí uma execução. Os motivos, não vamos nos antecipar e dizer, mas a gente normalmente vê os motivos de execução e com envolvimento com tráfico de drogas. Óbvio que a gente não vai dizer que ele tinha qualquer tipo de envolvimento com tráfico de drogas, o que a gente percebe, segundo a descrição aqui que o Juscelio está trazendo para a gente, é que era um homem trabalhador, confeiteiro. Confeiteiro não acorda, não dorme muito, não. Se ele era confeiteiro, ainda mais de padaria. E moto-taxista nas horas vagas. Acorda de madrugada e tudo. Moto-taxista fazia ali o trabalho dele nas horas vagas para poder melhorar a renda no fim do mês, melhorar a renda do mês. Mas a gente vê quatro tiros. Por que que esses quatro tiros alguém está em casa perguntando, ah, mas levaram a moto dele? Será que não foi um latrocínio? Não. O comportamento de um ladrão não é esse. A polícia, quando ela investiga, quando ela vai lá apurar, por meio do inquérito policial, por meio das zonas lá da área onde o corpo foi encontrado, né, existe ali vestígios que indicam como aquele crime aconteceu e já antecipa para a polícia a motivação. Então, quando a gente vê um latrocínio, a gente vê logo a pessoa dando um tiro para se livrar daquela situação e sair correndo. A intenção não é matar, a intenção é roubar. Só que tem um resultado morte depois. Posso contar um caso aqui? Tem um tempo, Nilce? Sim, tem um tempo. Olha só, na segunda-feira foi o carna boi aqui na cidade de Manaus. Isso foi um relato que eu vi de uma pessoa no Facebook, triste por um fato que aconteceu. Saiu do carna boi, pneu do carro furado no estacionamento do Sambódromo. Foi e pegou um mototáxi ali perto do Sambódromo, né, nas redondezas. O mototáxi seguia para a compensa o destino dele quando ele viu três motos atrás dele. Aí ele comentou com o mototaxista e o mototaxista também disse que estava assustado. Quando ele chegou na casa dele, ele teve todos os pertences roubados. E detalhe, os três que estavam seguindo estavam lá na frente da casa dele já. Ali, ó. Já era uma fita dada, né? Era a famosa fita dada, como se diz aí popularmente. Ou seja, quadrilhas atuam, né, nesse período aí de carnaval e se passando ainda por mototaxista, o que é muito triste. E aí a gente para e pensa. Furaram o pneu do carro dele. O carro não furou do nada. Isso aí, pelo que o Bruno está dizendo, e se realmente essas três pessoas que estavam nessas três motos chegaram ao endereço da pessoa, da vítima, antes da vítima chegar, foi uma grande de uma armação. E você também tem que ficar ligado com relação a isso. Percebe-se que ele, provavelmente o pneu do carro foi furado de propósito para que aquelas três pessoas abordassem aquela vítima na hora em que ela estava chegando até a casa dela, junto com o mototaxista. Então, são vários tipos de crimes cometidos, de várias formas. A gente também precisa ter cuidado quando vai sacar dinheiro. O ideal é que não saque dinheiro. Nós trouxemos o caso do idoso, que teve mil reais, 35 mil roubados, 35 mil reais. Isso aí foi informação com certeza. Lembra que a gente estava falando aqui? Eu acho que foi com informação dada. 35 mil reais, ele pegou um mototaxi, um mototaxi pá. E ele deve ter comentado com alguém, gente. Vou dizer uma coisa para você. O idoso, a tendência do idoso é começar a ficar inocente de novo. O idoso, ele fica ingênuo. A gente vê um homem que passa a vida inteira, Bruno, trabalhando, e trabalhando muito, aí consegue juntar um dinheiro, não sei quais foram as circunstâncias, se ele vendeu algum bem, vendeu algum imóvel, pega 35 mil reais, tinha seus planos, tinha seus objetivos ali para poder cumprir, mesmo no fim da vida, mesmo já na fase mais avançada da idade, e vê um homem levando o seu dinheiro, às vezes um trabalho de uma vida inteira. Então, ele acabou reagindo, foi baleado e acabou morto. A gente precisa ter essa noção. Nada de pegar dinheiro em grandes quantias. Se o Bruno for agora, mas tem algum dinheiro da casa, eu não tenho nem um centavo, falando sério, aí também já é demais, né? Mas não tenho nem um centavo. Porque se eu precisar, eu uso cartão de débito. Eu não tenho que ficar andando com muito dinheiro na carteira. Não tem. Hoje em dia, até para você pagar o estacionamento, você paga com cartão de débito. Tem uma fruteira lá na minha casa, lá perto da minha casa, que é um rapaz, um senhor, num caminhão que fica lá com a fruteira. Aceita o cartão de débito. É perigoso. Você não pode fazer isso. Porque sempre tem um olheiro, sempre tem uma pessoa do lado prestando atenção e, principalmente, não comentar com ninguém. É assustador, né, Marcia? É assustador. O que está acontecendo aqui na cidade. É assustador. Está quase chegando perto do Rio de Janeiro, infelizmente. Mas eu acredito aí que o trabalho da polícia vai ser mais intensificado. Para controlar essa criminalidade. Vai vencer. Vai vencer. Para que pelo menos diminua, né? Porque parar a gente sabe que não vai parar. E agora a gente vai para a zona oeste da cidade. Porque um homem de 39 anos foi executado com 4 tiros enquanto ele participava de uma banda de carnaval. Foi lá na Glória, na zona oeste de Manaus. E olha, a polícia acredita que essa morte tem a relação, sim, com o tráfico de drogas. Olha a quantidade de tiros. Olha a quantidade de disparos. É isso que a gente está conversando aqui com você. Sucata já foi, hein? Já foi. É conhecido como sucata. Quem vai trazer os detalhes para a gente aqui na tela é o Juscelio Paiva. Juscelio, conta para a gente. Olha, Marcia, o assassinato aconteceu aqui na rua Oswaldo Cruz, na área da Glória. Foi ontem à noite, segundo informações da polícia civil, a vítima, Anildo Ferreira de Azevedo, ele estava participando de um bloco de carnaval bem aqui na frente desse bar, quando dois homens chegaram ao local em uma motocicleta. Um deles, que estava na grupa da moto, ele veio até o bar e executou a vítima com pelo menos 4 tiros, todos na cabeça. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga esse assassinato e a suspeita preliminar é que o crime tenha sido motivado pelo envolvimento do Anildo no tráfico de drogas aqui na área da Glória. Eu volto com você aí no estúdio. Tráfico de drogas. Infelizmente, mais um caso de tráfico de drogas. Esse crime foi ali, Márcia, perto do Sul América, onde ali ao redor existem várias bocadas, até na orla ali da droga, se a gente for parar para ver... Na orla ali do bairro, né? Isso, na orla ali, tem uma orla ali. Tem uma orla ali na Glória e se a gente for prestar atenção, a polícia encontra o tráfico de drogas ali. Boca de fumo, né? É, exatamente. Boca de fumo. O tráfico de drogas é intenso na zona oeste da capital. Aí, olha aí, o que aconteceu? Sucata, que estava se divertindo. Olha a cara do Sucata com um cordãozão aí de ouro, né? Todo se divertindo na banda e acabou para ele. E a polícia aí traz esse caso, né, Márcia, dizendo que pode ser pelo tráfico de drogas, o comando do tráfico de drogas ali naquela região. E olha, eu vou dizer uma coisa para você, não vale a pena. Droga nunca vale a pena. Eles podem até, quem é envolvido com droga, pode até dizer, ah, um dia eu vou morrer mesmo, né? Um dia a morte vai chegar, porque a morte chega para todo mundo, mas pode chegar no fim lá, com os 80, né, 80 e poucos anos. Depois de você ter toda uma vida, encontrar uma pessoa legal, porque você também é legal, você acaba encontrando uma pessoa legal, consegue formar uma família, consegue ter filhos, e esses filhos vão amar você, porque você também foi um pai legal, né, foi um pai direito e tudo. Mas não, a pessoa começa a justificar a sua vida e as suas escolhas argumentando, situações que poderiam ou não acontecer. Então, de repente, ele se envolve, quem está envolvido com tráfico de drogas sabe que pode morrer a qualquer momento. Não tem vida longa para quem é traficante, para quem é envolvido, para quem é usuário de drogas também, não tem vida longa para isso. A gente está acostumado a dar aqui, né, no programa, pelo menos, pelo que a gente vê, a idade média, uns 34, 35 anos. 35 anos, a expectativa de vida de quem é envolvido com criminalidade. e isso já é considerado velho, já é considerado velho, porque na antiguidade a expectativa de vida era essa, 35 anos, né? Então, já é considerado velho, velho. Agora, 35 anos, é muito novo hoje em dia para se morrer com 35 anos, principalmente porque se envolve com criminalidade. Mas, enfim, o Sucata, acabou para o Sucata e segue a briga aí pelo comando do tráfico de drogas. e a gente espera que eles continuem assim, brigando entre eles, né? E não briguem com a sociedade e com os cidadãos, que eles fiquem brigando entre eles. Meio dia em ponto. Meio dia, boa tarde, né? Boa tarde para você. Boa tarde para você que está aí do outro lado. Obrigado por nos acompanhar. A gente vai seguindo para a nossa ronda policial. A gente vai para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais ronda policial no nosso programa da comunidade, que um corpo foi encontrado lá no Igarapé do Mindu, ali no Parque dos Milhares. Lá no Mindu. E está confirmado que foi o corpo de uma mulher. dia em um. Nós voltamos já.